Oi pessoal, tudo bem? Então essa aqui é a caixinha de som da minha irmã, é uma JBL versão Flip 5. Você tá vendo aqui ó, aqui é o indicador de bateria. Então ela tava comprando, mas a gente colocava o... Ela colocava pra carregar e ficava só piscando vermelho. Quando ela tá aqui, isso aqui é o indicador de bateria. Então quando tá totalmente cheio, tá totalmente cheio. Eu fui ver, a gente achou que era a bateria. A gente descobriu que a bateria custa por volta de 75, 80% do valor de uma caixinha nova. Falei, uixi. Falei, não, 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 não. Então vamos investigar aqui ó. Investiguei se era o cabo. Eu troquei o cabo, continuava com problema. Eu achei aqui ó, o carregador. O carregador dela tava com problema, né? Então assim, eu consegui resolver o problema. Então eu consigo... Eu fiquei impressionado com o valor de uma bateria, gente. É 80% do valor de uma nova. Então pensa... Ah, mas imagina que é a bateria, tá? Ferrou. Não, gente. A gente tem uma outra opção. Powerbank, ó. Powerbank. O que que você pode fazer? Você pode... Colocar aqui o cabo, né? E conectar aqui. Então vai ter uma bateria externa, ó. Eu tenho essa aqui. Eu tenho essa aqui da Duraceu Espetacular. Powerbank. Opa. Então, o que acontece? Essas baterias aqui, eles... Você pode colocar... Essa parte aqui na tomada. Esse aqui você conecta... Na bateria você economiza. Bastante. Você usa como se fosse uma TV. Como se fosse uma luz. Né? Quando ele liga. Funciona a bateria? Funciona como se tivesse... Se você tivesse... Você pode... Usar como... Você pode ligar... Usar ligado na... Na tomada. Mas isso aqui é feito pra ser portátil, né? Então... Eu acho que a Powerbank é uma solução... Essa aqui é de 6,500, alguma coisa assim. Eles têm de 3,300, 6,600 e 10 mAh. Perfeito. E aí, vocês já trocaram a bateria dessas caixinhas aqui? E aí eu fiquei impressionado com o preço, tá? Fiquei bem impressionado. E aí? Espero que essa dica, então... Confere o cabo, confere o carregador. Dá uma olhada, quem sabe, na... Na região de vocês... Eu tô falando de original, de... Assistência técnica. Fui lá no site da JBL e falei... Assistência técnica. Eles me deram dois endereços e eu fui lá... Assustei. 80% de uma caixinha nova. Ela até pensou em comprar uma nova, né? Porque com o valor... Você pode usar aqui, ó... Powerbank. Ou se você tiver a possibilidade... Usar... Usar... Usar ligado direto na força. Então vai usar como se fosse uma TV... Como se fosse um micro-ondas. Quando tiver ligado na... Então se você usar dentro de casa... Beleza. Perfeito. Espero que essa dica ajude. E aí? Diz pra mim... Quanto é que custa a bateria original... Aí na região de vocês... Na ciência técnica. No lugar de confiança, né? Porque no lugar de desconfiança... A gente não quer, né? Belezinha, pessoal? É isso. Dicas, sugestões, comentários... Aqui embaixo na descrição do vídeo. Valeu! Muito obrigado por... Assistir o nosso vídeo até o final. Aqui nós temos... Duas sugestões aqui de vídeo. Pra se inscrever no canal. Pra visitar meu site sobre animais. Queria aproveitar... Se você gostou, curte... Compartilha... E comente se ficou alguma dúvida... Sobre esse vídeo... Se quer mais informações. Perfeito. Se você gostou desse vídeo... E quer dar uma gorjeta pra gente... Nós temos o Pix... Que é o meu CPF... 26, 30, 27... 7, 5, 8, 50... Aproveita... Ver se está aqui inscrito no canal... Pra receber... As atualizações... Dos vídeos... Ah, dê o like... Dê o dislike... Use a área de comentários... Clique aqui pra assistir outros vídeos... Se você quer saber... Mais informações sobre o nosso canal... Você... Clica aqui no... Conteúdo animal... Aqui vai ter um vídeo... Explicando como é que o canal funciona... Nós temos as nossas playlists... Se você ainda não for inscrito... Se for inscrito... Nós temos um vídeo aqui... Então temos as nossas playlists... Com todos os nossos assuntos... Se você quiser ver mais sobre o assunto que você está vendo... Nós temos... Patrocinadores... O link deles está aqui embaixo... Na descrição do vídeo... Nós fazemos vídeos... Longos... Shorts... E... Transmissões ao vivo... Eu tenho uma empresa de hospedagem de websites... Conteúdoanimal.com.br... Barra sites... Se você já tem um site... Confere... Os valores... Da hospedagem... Se você ainda não tem um site... Acabou de montar o seu negócio... Confere os planos de criação... De website... De hospedagem... Para nos seguir nas outras redes sociais... É só procurar por conteúdo animal... Tudo junto... Sem espaço... Ficou alguma dúvida? Deixe na área de comentários... Que eu respondo a todo mundo... Muito obrigado... E até o próximo vídeo...